Novamente juntos no plantão de respostas, hoje nós vamos falar sobre Adolfo Bezerra de Menezes, este missionário que reencarna no Brasil em 29 de agosto no Riacho do Sangue, no Ceará. Este missionário que reencarna em 1831 traz para nós desde então uma bagagem valiosa de um grande espírito reencarnado. Muito cedo ele vem ao Rio de Janeiro estudar com 19 anos e 400 reais na carteira. Família pobre vem estudar na Universidade do Rio de Janeiro, vem fazer medicina. Já trazia projetos de dentro da carreira poder ajudar muita gente. De família católica, mas em comunhão com seus colegas e estudando de perto a ciência, vai desacreditando dos dogmas da igreja. E se acredita ser um ateu. Até que mais tarde, chega às suas mãos, o tradutor do Livro dos Espíritos, da primeira tradução no Rio de Janeiro, Joaquim Travassos, lhe oferece um livro dos Espíritos. E diz ele numa frase com muita sabedoria. Não irei para o inferno por lê-lo. E passa a ler o Livro dos Espíritos. Para ele não há novidade nenhuma nessa preciosidade de ensinamentos. Ele era realmente já um discípulo preparado para divulgar o Espiritismo. Não era novidade seus conceitos. Mas ele tem uma vida difícil. Vai ser cirurgião no exército, depois de formado. Mas ele não havia nascido para um militar. Então sai do exército e vai clinicar. Se casa, tem dois filhos e a dificuldade financeira sempre é muito grande. Por pedido de seus clientes, vai ser vereador e entra na política. Ele pensa em poder ajudar. Porque realmente o seu propósito era poder ajudar essa nossa sociedade. Mas na política também, ele não teve condições de permanecer. Era um meio muito hostil para tão grande missionário. Sai e vai se tornar a clinicar. A sua vida é difícil, mas se torna um espírita convicto. E ele, naturalmente, ele vai começar a frequentar os núcleos espíritas. É eleito na FEB, no Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira. Excelente presidente. E nós temos aí um apanhado geral deste missionário, que até hoje é nosso companheiro em todas as casas espíritas. Ele atuou profissionalmente, como a senhora bem colocou, como médico militar e civil. Ele foi bem sucedido? Não, financeiramente não. Mas teve a experiência do que era a nossa sociedade. Se ele não conseguia ser um bom militar, também não poderia ser um bom político no meio social que esteva. Mas como espírita, ele foi muito bem sucedido. Teve grandes dificuldades. Sofreu muito, mas foi bem sucedido. Ele se dedicou algum tempo à política. Ele deu exemplo de que é possível praticar-se a política com zelo e honestidade? Ele deu exemplo, mas não conseguiu permanecer nela, porque encontrou os desafios muito grandes entre seus próprios colegas. O espiritismo daquela época era o mesmo que temos hoje? Havia liberdade de cultos? Não. A liberdade de cultos, a liberdade da doutrina sempre houve. Mas é lógico que era o início. Então, os cultos eram muito mais arraigados ao princípio básico da doutrina, da codificação. Esse foi um trabalho muito grande do doutor Bezerra. Uniram os espíritas, mas com um conceito de Kardec. Realmente, Kardec predominando. Não os cultos que existiam naquela época, que hoje também ainda há muita mistura. Como foi sua ação na unificação do movimento espírita no Brasil? Teve papel de conciliador? Um papel importantíssimo de conciliador. E é exatamente, ele continua fazendo, mesmo depois do seu desencarne. É que estar harmonizando uma sociedade, principalmente dentro destes conceitos espíritas, não é fácil. Porque nós temos a liberdade, o livro-arbítrio. Cada um quer ser o dono da razão. Então, a dificuldade era muito grande na época, mas ele lutou e deu o princípio básico, que era isto que nós temos que fazer. Ontem, hoje e amanhã. Trabalhar no movimento espírita, mas unidos. Essa tarefa que ele assumiu, exigia respeito e credibilidade. E isso ele tinha, não é? Muito grande. Tanto que quando foi pedido por seus clientes, por seus amigos, que ele entrasse na política, era por sua credibilidade de um homem honesto, bom, sensato. Dando o exemplo de um homem de bem. Doutor Bezerra seguiu as coordenadas de Kardec na organização do movimento espírita no Brasil e no trabalho que desenvolve desde então? Sempre, doutor Bezerra sentiu em Kardec a estrutura básica da doutrina espírita. E a ela, ele se agarrou completamente para que nós, espíritas, pudéssemos indo, nos libertando, nos libertando desses cultos externos que chegaram junto com a própria doutrina. Porque nós somos um país em que recebemos muitas raças, vindo de muitos povos, cada um trazendo seus cultos religiosos. E agregando ao espiritismo estes cultos. Então, doutor Bezerra seguiu os conceitos e hoje faz tranquilamente, sempre que se comunica nas casas espíritas. Podemos dizer que ele, enquanto encarnado, não se distinguiu pela liderança, mas pela confiança que inspirava? Doutor Bezerra não queria ser um líder. Ele queria servir. E serviu. E serve. Porque, veja, mesmo hoje, com uma liderança espiritual que ele tem tão grande, nós vemos que o espiritismo, o Brasil inteiro, recebe comunicações deste espírito. Ele lidera uma corrente tão grande do mundo espiritual, aqui entre os encarnados, que já lhe foi dada a liberdade de ele deixar essa tarefa. E ele não quis fazê-lo. Ele quer continuar trabalhando, não como líder, mas como trabalhadora espírita, porque sente que o Brasil precisa muito de um espiritismo unificado. Então, isto é um verdadeiro trabalhador que não quer liderança, quer um trabalho em bem da obra. E é isso que doutor Bezerra faz após o seu desencarne também. Como é possível, doutor Bezerra de Menezes, ser mentor de tantas casas espíritas ao mesmo tempo? Essa mesma pergunta, eu fiz um dia ao nosso Chico Xavier. Porque ele, estando no Centro Espírita União, ele disse, doutor Bezerra me disse que ele aqui se comunica também. E eu perguntei a ele, Chico, por quem? Ele disse, por você. Porque eu recebi a comunicação, mas nunca me atrevia a dar o nome de quem seria. E os companheiros falaram com ele e Chico falou. Aí eu perguntei ao Chico, Chico, mas como é possível, doutor Bezerra, ficar tanto tempo, às vezes, num centro pequeno como o nosso e tantos médios recebendo ao mesmo tempo? O Chico riu e disse, você tem razão, nena. Não é em si o espírito que comunica com todos, mas ele tem uma equipe com quem ele trabalha muito bem organizada no mundo espiritual para que se faça este trabalho aqui na Terra. E esta equipe irradia a luz, é uma equipe de espíritos, irradia a luz sobre estes médios. Então, eles todos podem receber, muitas vezes ao mesmo tempo, mas traz a mensagem erradicada, perfeita, elaborada, para que estes emissários possam falar através destes médios. É por isto que a gente vê tanta comunicação diferente. Nós precisamos analisar bem as comunicações de doutor Bezerra. Eu tive contato com Ivone Pereira, excelente médium de doutor Bezerra, através com o Chico, em visitas ao Rio de Janeiro. E o contato que eu tive com o Chico, também médium de doutor Bezerra de Menezes. E comparando as comunicações deles, fazendo muitas vezes uma pesquisa com os outros médios, comigo, com todos os que assinam doutor Bezerra de Menezes, a gente vê muita diferença. Então, a análise que nós devemos fazer é o que era doutor Bezerra quando encarnado e o que é agora doutor Bezerra comunicando por todos nós. Nós observamos, por exemplo, Freitas Nob foi à Câmara no Rio de Janeiro e ele fez um trabalho pesquisando os discursos de doutor Bezerra. Ele era uma pessoa simples, falava muito bem o português, mas não tinha um vocabulário elaboradíssimo, pomposo, como muitas vezes nós vemos em algumas comunicações. Era um vocabulário de uma pessoa do norte, bem aculturado, mas permaneceu assim enquanto na Terra. Ora, não pode mudar depois no mundo espiritual. Então, é lógico que ele não vai falar também um português errado, porque ele não o falava. Então, essas análises é que nós devemos fazer numa comunicação múltipla, como nós temos, de um espírito. Por exemplo, doutor Bezerra, ele é um espírito vibrante, dinâmico, que conduz, mesmo que ele não queira, uma liderança enorme de espíritos. Então, ele não é cansado. Ele é um líder atuante. E a gente vê muitas vezes um Bezerra enfraquecido, ora, não estimulando a todos nós, os seus médiuns, esta força que devemos ter para estar dentro da doutrina, lutando por ela, como ele o fez. Então, doutor Bezerra dá o exemplo de forte, de uma liderança humana, mansa, mas forte, sem dúvida. Ele continua sendo, mesmo sem o querer, um líder espiritual. De que maneira ele respeita nosso livre-arbítrio se optamos por erros nos trabalhos mediúnicos? com muito amor e carinho. Nós vimos o Chico comunicar para o doutor Bezerra em nossas reuniões lá no centro. Ele fala e nos ensina com muito amor, mas este amor não é um amor que não nos mostre onde estão nossos erros. Porque aquele que não aceita o errado, ele tem que modificar-se em sua mediunidade. Ouvir os espíritos é aprender com eles. Se nós não aprendemos com eles e fazemos prevalecer a nossa vontade, então nós não somos bons alunos. E ele é um excelente professor. O que ele diz sobre a obrigatoriedade de se desenvolver trabalhos mediúnicos? Isso define o papel de uma casa espírita? Ele teve um filho com grandes dificuldades do segundo matrimônio, porque ele casou-se duas vezes. A primeira esposa morreu com dois anos de casado, deixando-lhe dois filhos. Depois desposou a sua irmã materna, a sua irmã do lado materno. E aí, deste matrimônio, nasceram outros filhos, entre eles, um que tinha um grave problema realmente mental. E ele o tratava dentro da medicina. Mas estudou muito os dois elos, a parte espiritual e a parte médica. E nos deixou um tratado delíssimo no livro Evolução, no seu livro Loucuras sobre o Novo Prisma. É um tratado de desobsessão, porque ele mostra que mesmo a pessoa tendo o corpo enfermo, esta influência do mundo espiritual atua no enfermo. Ora, esta influência só pode ser tratada nestas reuniões mediúnicas como intercâmbio espiritual, falando com estes espíritos do mundo espiritual. Então, este estudo é importantíssimo. E ele dava muito valor às reuniões mediúnicas, porque ele viu a responsabilidade neste tratamento dos enfermos mentais. Qual a mensagem final que a senhora nos deixaria sobre esse espírito brilhante que foi o doutor Bezerra de Meneses? Que nós continuemos aprendendo com ele o bom senso que ele tinha, saber quando ele queria enfrentar um novo caminho, mas quando ele deveria deixá-lo, porque ali ele não podia produzir. Aquilo que doutor Bezerra nos ensinou em toda a sua vida foi um manancial de educação espiritual e continua fazendo através de suas mensagens e de suas visitas. É muito importante o médium se educar, se educar estudando e convivendo, descendo, como ele dizia, até a terra, descendo e convivendo em todas as esferas, porque em cada uma nós temos um aprendizado profundo. O médium não pode se isolar achando que o mundo espiritual vem lhe trazer de graça essa mensagem. Temos que conviver com os encarnados enquanto estivermos encarnados, mas temos que conviver também com os desencarnados. Continuemos a conviver com este missionário que Deus nos tenha ao lado dele muito, muito sempre. mais.